HIGH TECH Como sobreviver a um acidente de avião como este que aconteceu na Polónia? Desde 2004, cerca de 15 mil pessoas participaram em aulas de segurança aérea que a companhia British Airways oferece no aeroporto de Heathrow, em Londres. Estas imagens correspondem a um dos exercícios das aulas, com a duração de apenas meio-dia, em que os participantes aprendem a lidar com uma situação de emergência. Começamos com o exercício de emergência e evacuação, o que faz as pessoas pensar. Aprendem a prestar atenção à demonstração de segurança e a usar essa informação memorizada para formular um plano. Depois o mais importante é a posição de segurança a adotar algo vital. Depois aprendem a sair de uma aeronave, abrindo as portas que existem sobre as asas. Cada participante realiza um dos exercícios de segurança, acompanhado por um comissário de bordo. Os passageiros sentem que são deixados de fora do processo a um certo ponto. Desta forma, colocámos-los numa situação de emergência para que pensem no assunto, para lhes dar a oportunidade de fazer perguntas e damos-lhes as respostas. Rapidamente percebem que em qualquer situação de emergência ou de descompressão, há coisas positivas que podem fazer para controlar a situação. Todos os dias, mais de 8 milhões de pessoas entram num dos 93.500 voos que acontecem em todo o mundo. E bizarre. E aí 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 E Guardian